Ô garçom, traz o uísque aí Americana quer beber? Eu conheci uma americana que queria só beber Só beber, tomava contas, não queria nem saber Nem saber, ela era demais, era muito boa Boa, me disse a idóvel, pensou a gringa louca Oh, my God, I feel it in the air to the world I'm done, I'm frozen like a bear I'm done, I feel it everywhere Nothing cares me anymore K-P-P, K-P-P, K-P-P K-P-P, K-P-P, K-P-P Que sim, que sim Que sim I'm feeling electric tonight There's a man that calls for a man Ela curtia a roupa, foi que mexia pra valer Pra valer, tá legal Cantei o risco a faca, fiz dos trigo enlouquecer Enlouquecer Oh, my God, I feel it in the echo of the world I'm back, I'm feeling like a slam On the arm, I'm back, I feel it everywhere Nothing cares me anymore Can't be me 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 Can't be me